A comissão de admissão de CENTE da PUC visitou o Centro de Educação de Jovens e Adultos, que funciona na região leste de Goiânia. O objetivo foi divulgar o vestibular social. Muita gente sonha em ter um curso superior. E hoje é muito mais fácil entrar na universidade. A PUC Goiás se preocupa com o futuro, por isso faz visitas como esta, em escolas de ensino médio, para apresentar as formas de ingressar na PUC Goiás. A importância está exatamente em mostrar o que a universidade pode oferecer para os alunos que estão concluindo o segundo grau. E mostrar também que, dentre os 50 cursos que ela oferece, nessa fase ela também oferece a possibilidade dos alunos carentes de chegarem à universidade através do vestibular social. Dessa vez, foi a escola SEJA Arco-Íris que recebeu a visita da comissão de vestibular da PUC Goiás. Muitos desses alunos, eles procuram o EJA já com aquela intenção de ir para a universidade. E agora com a universidade da PUC oferecendo esse vestibular social, eu vejo que a tendência é melhorar mais até essa visão desse aluno, dele poder ingressar na universidade. E tem muita gente interessada no ensino superior. Infermagem. Secretariado. Gastronomia. A Laysa acha importante para o crescimento pessoal e financeiro entrar na universidade. Vai ter a oportunidade, né, para crescer no mercado de trabalho. Hoje é dia da biblioteca e quem estuda sabe a importância do livro no dia a dia. Na PUC o sistema de bibliotecas é organizado de forma a atender as necessidades do público. Em 9 de abril de 1980, um decreto instituiu no país a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e o Dia do Bibliotecário. Por isso, o Dia da Biblioteca é comemorado nessa data. E no dia da biblioteca nós fizemos uma visita à Biblioteca Central da PUC, que tem mais de 200 mil documentos distribuídos em várias coleções, inclusive um acervo de obras raras. Com acesso restrito, o acervo de obras raras possui livros bem antigos. Esse foi publicado em 1848. São obras, assim, primeiras edições de livros importantes, então, na verdade, um pequeno museu, né. E temos também o setor de memória, que ficam os documentos de memória da universidade e também documentos de memória da cidade, que estão aqui guardados. Uma data bastante oportuna para ressaltar a importância da leitura. A biblioteca, sendo em um ambiente universitário, a biblioteca é fator sine qua non para a produção do conhecimento. Aqui ficam registrados os conhecimentos produzidos dentro da universidade, pelos mestrados e doutorados, e o conhecimento das diversas áreas que a universidade atua.